A vida é uma viagem, passagem só de ida Há quem diga que não vale, há quem mate pra viver A vida é uma viagem, bebida sem gelo, engolida As pressas, as vésperas da sede Gravei? Será? Pessoal, mais uma vez aqui, José Alcalisto, seu terapeuta Tá limpo? Não tá Não tá limpo Pessoal, mais uma vez aqui, José Alcalisto O seu terapeuta e professor de skate online Chegou o dia de colocar essa belezura aqui Shape Sérgio Negão, da Plankton Colocar a lixa aqui e vou trocar também, como eu falei pra vocês, os rolamentos Então agora eu só vou usar esse rolamento, NMB, cara Porque eu usei esse rolamento, quando eu comecei a andar de skate, era NHBB To Derek chegando, ó, Derek Derek Então, a partir de agora eu vou usar o shape old school Shape maior, né? E rolamento NMB No início, quando eu comecei a andar de skate, era NHBB e NMB E aí eu decidi fazer a transição, então Usar esses... É saudosismo? É É um pouco de saudosismo Porque é uma forma de viver um pouco o passado, né? Usando o shape assim, mais largo Porque antes não tinha esse shape fino Era tudo shape com model Fernandinho Batman Renato Cupim Tron, né? O shape do Tron Então isso era muito rico E aí com o tempo, o shape foi ficando mais pobre em termos de formato Apenas um formato só, largura e pronto Com cave, tail, nose Então, ao usar esses shapes assim É uma forma de viver o passado Bom, vamos colocar lixo nessa belezura aqui Montar o skate Não, e dar só um look nessa meia aqui, cara Olha que beleza Sente E você percebe que a meia é boa só de pegar nela A firmeza do tecido, cara Ela tá quase estourando a minha batata aqui, ó Lindo Faltou só um tênis novo, né? Esse tênis aqui já tá Então é o seguinte, ó Esse shape aqui já era Gostei demais de você, viu, meninão? Riviera Skateboard Eu entreto Ah, vai desligar Acabou a bateria Fala, Derek Vou trocar essa bateria aqui Ainda bem que eu lembrei de trazer Como eu tava dizendo pra você Esse meninão aqui, ó Esse meninão aqui me ajudou demais Olha Gostei muito de você, viu? Mas tá difícil de encontrar aqui no Brasil Eu cheguei a entrar em contato com o pessoal lá nos Estados Unidos Perguntei se eles enviavam pro Brasil Eles disseram que sim Eu fiz uma simulação lá de um shape do Rossoi Hammer, né? Hammerhead E, cara, o shape é 48 dólares Só que aí vem lá o frete Vem o imposto Vem não sei mais o quê O shape foi pra 830 reais Não tem condição um negócio desse Não dá Aí eu desisti Agora esse aqui eu não verifiquei Né? Quanto que ele vai sair Mas ele custa 52 dólares Agora a gente vai colocar a lixa Mas eu não vou mostrar isso porque você já sabe como é que coloca a lixa Já viram isso demais Então não precisa, né? Agora bora pôr os rolamentos aqui Cara, meu skate agora vai voar Aí você trava direitinho Ó, escuta nada Não tem jogo A roda não fica jogando Ó, que beleza Ó, firme, firme E gira, cara Isso aqui gira Se você colocar direitinho esse espaçador Não dá problema O espaçador Apertou, travou Bixinho, você viu o que ele sentiu ali Ó Irmão, sente isso aqui, ó Muito pouco o ruído que você sente nele Ah, menino Vamos lá, hein É agora Que delícia Quero ver você mandar um 36 Flip Kit aqui, Tio Dereck É Vamos, mano Desenfiar o Dereck aqui Vai lá, ó O Dereck vai mandar aqui O Dereck vai ser o primo O primeiro é estrear aqui no 36 Flip No Flip Ah, mas volta, ué Foda Que isso Esse trip é perfeito pra dar aqui, você acredita? Sério, bicho? Você dá um toquinho aqui Ele já vai? Você viu, não? Porque os caras pensam que é difícil Porque ele é mais largo, né? É, e porque é quadrado Mas se você pegar o ponto certo aqui, ó Vai na de boa Vai, dá qualquer manobra que eu... Então eu vou voltar um 3000 Flip nele Valeu Valeu, véi Valeu, véi Agora é o seguinte, vou dar um olhezinho, ele tentar saltar esse tambor aqui, acho que é tranquilo, tranquilo, tranquilo. Estou sentindo que falta pouco. Vou tentar mais um, agora é inclinado assim, abaixo. Não está saindo igual eu quero, eu quero ele assim, para baixo, está ficando meio assim. Agora vai, vou tentar a última agora, tá bom. Já voltei dois mais ou menos. Último. É o que temos para hoje, não foi perfeito igual eu queria, mas está valendo demais. Pode tentar outra. Sensorizado. Agora para ficar perfeito mesmo, só pôr os grabbers aqui. Isso. Agora põe outra aqui no final. Agora sim, ficou perfeito. Mal posso esperar para a gente testar essa belezura aqui amanhã de manhã, amanhã cedo. Aquele shape ali foi muito bom, usei ele por muito tempo cara, você não faz ideia. Se você quiser ver o vídeo onde eu apresentei esse shape aqui, da Riviera Model Fish, eu fiz o unboxing desse shape aqui no canal. É só você clicar aqui no link que você vai ser levado para o vídeo onde eu apresento esse shape, onde eu monto esse shape aqui. Agora sim, esse shape está realmente muito bacana. Olha aí. E deixa eu falar uma coisa para você cara. Está escutando o som? Esse é o som do rolamento. Lubrificação original, usando espaçadores, está bem justo. Quando você for comprar espaçadores, tem que verificar o diâmetro, na verdade o comprimento aqui do miolo da roda para você comprar o espaçador do tamanho certo. Porque pode acontecer do espaçador ser maior um pouquinho e passar e o rolamento ficar um pouco saltado. Então, o espaçador tem que ser do tamanho ali do miolo da roda, mesmo tamanho. Então, quando for comprar, pergunte o tamanho do espaçador, o comprimento dele e meça também ali o comprimento ali do miolinho da roda ali, para ficar bem justinho. Eu quero deixar você com mais um Alimento para o Pensamento. Bom dia, Angústia, de André Contes Pão Velho, página 45. Existir é bom, não melhor do que outra coisa. Pois existir é tudo e não existir não é nada. Se assim não fosse, nenhum vivente perduraria, nenhum vivente nasceria. Pensem que uma cor é uma alegria para os olhos. Agir é uma alegria. Perceber é uma alegria também e é a mesma. Não somos condenados a viver. Vivemos avidamente. Então, é isso. Vamos viver, vamos andar de skate. Mas não vamos vadiar não, viu, cambada? Bora estudar, bora progredir, bora trabalhar. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.